O Ponto Frio virou ponto e voltou a se chamar Ponto Frio. O Itaú mudou seu logo e cores e o Gimpass virou Well Hunt. Esses são alguns exemplos de rebranding. Você sabe o que é isso e por que as marcas fazem? Vem que o MMXPIC. Rebranding é o ato de ressignificar a imagem percebida de uma empresa ou produto. Essa atualização pode ser feita via mudança de nome, logo, identidade visual e outros elementos. O reposicionamento pode ter diferentes objetivos de marca, como acompanhar a necessidade do consumidor, se desvincular a uma imagem antiga, reverter uma crise, penetrar em um mercado inédito ou até mesmo passar a representar melhor os seus serviços. No caso do Gimpass, por exemplo, a empresa decidiu mudar de nome para a Well Hunt, junto da expansão de seus serviços, que agora incluem opções de bem-estar mental e outras frentes que ainda não eram exploradas. Nesse caso, o rebranding transformou nome, logo, identidade visual e até a plataforma para contemplar, segundo eles, essa nova proposta. Já o Itaú aproveitou a celebração de seus 100 anos e apresentou a nova marca institucional, com um posicionamento feito de futuro. No rebranding, o laranja ganhou mais protagonismo, junto ao novo logo que representa uma pedra lapidada em uma forma mais orgânica e fluida. Enquanto isso, os tons de azul ganharam vida. Nos segmentos Unifaz e Personalité, Rio Itaú, BBA e Private se apropriaram dos tons escuros. A transformação ficou marcada também pela campanha, que conta com celebridades como Ronaldo Nazário, Fernando Alonso Negro e Madonna, que além do filme, trouxe um show ao Brasil junto à marca. Mas o ponto frio, por exemplo, repensou suas mudanças. A marca passou a se apresentar como ponto no começo de 2021. A nova identidade visual trazia o preto e o laranja como cores principais. Buscava ser mais digital e ter uma comunicação mais direta e divertida, com o slogan Direto ao Ponto. Porém, no final de abril de 2024, três anos depois, a marca anunciou que retomará o nome antigo. Os executivos anunciaram que a decisão foi uma resposta aos desejos dos consumidores, que tinham uma conexão com a marca e continuavam a chamá-la de ponto frio. Deu para entender o que é um rebranding e como ele pode acontecer? Para ficar por dentro do mercado de comunicação, marketing e mídia, é só nos seguir aqui nas redes sociais e acompanhar o site de e-mail e mensagem.